Bem, irmãos e irmãs, chegamos ao final desta conferência. Literalmente foi um banquete inspirador da Mesa do Senhor. As músicas, as orações, os discursos foram maravilhosos. Fomos informados, edificados em nossa fé e foi fortalecido. O crescimento da Igreja foi fictando pelo fato de nossas palavras, em muitas traduzidas em 80 idiomas, e nossa mensagem foi transmitida por satélite aos membros de 82 países e será ouvida em outras formas em muitos países. É tudo parte do maravilhoso cumprimento das palavras proferidas por Moroni ao menino profeta na noite de 21 de setembro de 1823. Ele era, na época, um rapaz jovem, lavrador de pouca cultura. Ele não tinha nada. Seus pais não tinham nada. Ele morava numa comunidade rural, pouco conhecida fora de seus limites. E ainda assim, o anjo lhe disse que era um mensageiro enviado da presença de Deus, que Deus tinha uma obra a ser executada por ele e que seu nome seria considerado bom e mal entre todas as nações, tribos e línguas, ou que todos os povos fariam bem e mal de seu nome. Como tal coisa poderia ser possível? Joseph deveria ter imaginado. Ele deveria ter ficado completamente assombrado. E ainda assim, tudo se cumpriu. E muitas coisas ainda se cumprirão. No próximo dia 23 de dezembro, intencionamos honrar seu aniversário com uma grande comemoração em tributo a ele. Planejo, se possível, ir até o local de seu nascimento para repetir o que Joseph F. Smith, o sexto presidente da Igreja, fez em 23 de dezembro de 1905, há um século atrás. Naquela ocasião, ele dedicou o monumento que marca o lugar do nascimento do profeta. Onde uma cabana em sua homenagem foi construída. Quando eu estiver em Vermont, os presidentes Monso e Faust, com outras autoridades gerais, estarão aqui no centro de conferência. Este grande centro estará lotado e o programa será transmitido a muitos locais via satélite. Haverá música adequada e tributos serão prestados tanto em South Ryan, em Vermont, quanto em Salt Lake, em homenagem ao grande profeta desta dispensação. O que o coro cantou esta manhã, tão lindo, como tributo ao profeta, foi apenas um ensaio geral do que ocorrerá em dezembro. Aguardamos por isso, ansiosamente, e esperamos que todos vocês estejam conosco na ocasião. Deixamos com vocês o nosso testemunho da divindade desta obra. Que obra maravilhosa é esta! Como a nossa vida seria vazia sem ela! Deus, nosso Pai Eterno, vive! Ele nos ama, Ele cuida de nós! Jesus é o Cristo, o Redentor da humanidade. Eles restauraram Sua obra nesta última e decisiva dispensação por meio da competência do profeta Joseph. Assim, eu testifico com toda a solenidade e deixo com vocês o meu amor e minha bênção, meus queridos irmãos e irmãs desta grande igreja. Que Deus os abençoe a todos. E ao fechar, ao terminar, quero agradecer todos aqueles que têm feito tanto para fazer esta conferência tão grandiosa, para fazer que tudo isso fosse possível, trabalhar o noite e dia para fazer este grande resultado. Os técnicos, a segurança, as que estão que trabalham, os oficiais do trânsito, os tradutores, as secretárias, aqueles que todos que trabalharam com nossos discursos e que escreveram uma vez e outra. Deus abençoe a todos. Aqueles que estão tentando caminhar em retidão perante o Senhor. Deixo a minha bênção com vocês no nome sagrado do nosso Redentor, o próprio Senhor Jesus Cristo. Amém.